E já temos perguntas, que maravilha. Vamos começar a brincadeira, então? Já vamos começar com uma perguntinha leve. Levinha que tá aqui no Yuri. Yuri Cristiano, qual fetiche que você já fez? Fetiche? Ah, cara, fetiche na praia. Foi na praia, tipo de transar na praia. Transou na praia. É. Na água, na areia, na... É que eu tenho fetiche, gente, sendo que o meu fetiche é muito difícil. Arrumar, assim, uma pessoa... Acho que eu também nem falei pro meu boy, que o meu fetiche é esse. Cara, eu acho, tipo assim, super maneiro aquele sexo que, tipo assim... Ai, é uns que tem no X-Video que te enforca, te... 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 Toda uma lista. Aí pode que não atacaram essas coisas assim? Ah, que maneiro. É, irmã? Pode que não atacaram. Eu falei isso pra ele. Eu tenho um amigo, é porque você tá namorando, mas eu tenho um amigo que adora fazer essas coisas. Isso, tipo assim, de... Tipo assim, maltratar mesmo. É, eu tô tensando. Ainda a pessoa fica vermelha. Que loucura. Eu tenho um amigo que eu tô... Ainda não fiz. Ainda não fez. Esse, mas então já tá... Ah, é. Já escondeu a tua pergunta. Meu boy tá vendo... Ele tá vendo? Qual é o nome dele? Quer falar? Linco. Ainda não tô aqui. Linco, então. Já sabe o que você vai fazer comigo quando eu chegar em casa. Tá, Daniela? Que é sobrinha. Se ela quer ser maltratada na cama. É isso. Amarra ela, filha. Se ela solta para as costas, ela... Tira o porrada de bomba. Me chamam de... É sobre isso. Maravilhoso. Vocês estão aí, mas não. Parece? Parece. A menina é gata, maravilhosa. Você tá... Amiga, você comprou é seu. Esqueça tudo. Você tem olho azul. Você tem assim e assim. Pronto. Tá combinando com o louquinho dela. Tá maravilhosa. Já está... Olha, gente. Para de estar falando mal dos outros na live. Para com isso. Vamos curtir aqui um momento. Esse sorriso lindo dela. Vamos curtir isso. Tá bom? É isso. Pronto. Vamos... Vamos...